Barristas que são simples no que eles fazem, mas eles comunicam um bagulho que é muito foda. Os técnicos estudam esses caras, porra. Por exemplo, o Santana é um cara que tu... Santana, imagino. Ele dá duas notas, tu sabe quem é. Aquele do Red Hot lá, ele faz umas paradas que não... O Flea. É. Não, o Flea é o baixista. O Flea é o baixista, é. É o... O Fuxiante. É, o John. É, o John. Ele tem lá o som dele ali, que não é nada absurdo, altamente rápido, caralho, mas ele te comunica algo. Não precisa. Olha esse... Eu vou detonar aqui. O povo que me pegou no meu pé por causa da Pabllo. MC Fiote. Esse eu não manjo. Sabe? Bumbum Tantã, porque virou... Você sabe, você não reconhece nada. Aquilo ali. Você sabe, porque entrou na sua cabeça de um jeito. Tum, 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 Tantã, tum, Tantã, tum, Tantã, eu sou o maluco do hip hop, de longe, mas eu tenho... Eu ajoelho pra essa música, entende? É sensacional, né? É... E aqueles funk 150 BPM lá, Kevin e o Chris? Cara, é... Outro... Olha, outro dia... Depende. Isso aí, pra você curtir, você tem que estar, inclusive, num... Não é aqui no podcast, né? Não, é numa festa. Você tem que estar numa festa. Então, música serve pra isso. Como eu sou falar, olha, tem uma sonata de bar aqui que é foda. Aí, toca aí. Não é aqui que eu vou ouvir a sonata, entende? Mas se eu tô lá na casa de concerto, eu tô afim, aquilo é música dos anjos, entende? Eu sou o cara que curte pra caralho um metal. Mas eu vou numa festa, eu não quero ouvir metal. Metal é coisa de palco, eu acho. É coisa de palco, cara. Eu também curto metal, cobrir metal pra caralho pra gente vir. E aí, eu já fui ouvir em casa, falar... Meia bomba, entende? É legal. E você lembra, se você ouve uma metal assim, você lembra do show que você assistiu. Porque essas coisas são todas de experiência. Ou pode ser Florence and the Machine. Se vocês já ouviram Dog Days Are Over ao vivo, e ela tocou aqui no Lollapalooza, entre tantos. E é uma experiência transcendental, entende? A música é boa no streaming. É, funciona. Mas tem uma cor de palco que é coisa muito louca. Assim como, às vezes, é legal um palco pequenininho. Tem uma coisa... Cara, se a gente começar a falar de música... Tem uma música da Adriana Calcanhoto. Chama Esquadras, né? Eu acho. E que eu gosto, é uma música boa, incrível. Mas aí tem um cara chamado Nacho, argentino, que ele gravou essa música num programa da Argentina. Sei lá que programa é esse. Mas ele sai tocando no meio da rua. Entra todo mundo num caminhão, numa van, e eles vão pelo Trânsito de Buenos Aires tocando. É a melhor versão de Esquadras da Adriana Calcanhoto. E já discuti isso com ela. E você fala... Mas o que... Cara, é eles tocando e passam o ônibus, e eles não param. E eles não param. Essa letra é linda. Em espanhol ficou especialmente bonita. Então você fala... É o melhor jeito de ouvir essa música? Não sei. Eu não sei. Não tem forma. Qualquer cara, justamente, fala assim... Ah, eu sei fazer música. Eu sei fazer um sucesso atrás do outro. Uma hora não vai dar certo. Entende? E aí, vale de Ramones a George Michael... Michel Teló. Michel Teló, total. Entende? Vale pra Pablo. A Pablo é incrível, que fez um disco muito bom novamente. Arriscando. Ela fez uma música super brasileira. Entende? Mas ela tem o ouvido. O artista, bom... Ele tem o ouvido. Fala assim, isso aqui eu gravo, isso aqui eu não gravo. E tem um artista que, muitas vezes, emplacou um sucesso, aí tem a gravadora, tem o produtor, fala, não, agora você vai gravar só isso aqui. E ele vai e grava. Enfim, é válido também, mas ele não tem a verdade no que ele tá cantando. E veja, não tô falando de coisa esotérica, né? Mas ele tem que gostar daquilo que ele canta, né? Eu sei exatamente do que você tá falando. Eu sei exatamente do que você tá falando.